O Saber Direito desta semana é com o professor de Direito Constitucional e Servidor Público, José Brauna. O curso é sobre poder legislativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, senhores. Sou o professor Brauna. Estaremos hoje trabalhando com o Direito Constitucional, especificamente, poder legislativo. Ora, na aula anterior, nós verificamos a questão da separação dos poderes, a desorganização dos poderes na nossa Constituição de 1988 e também nas demais Constituições. A origem desse poder, dentre outras situações. E aí, nós vamos retomar quando nós falamos da questão da forma de Estado. Ora, nós temos consagrado como forma de Estado, no Brasil, o federalismo. E quando se diz federalismo, se diz que o poder político será exercido de forma descentralizada, embora seja um. Logo, nós temos diversos entes políticos. Nós temos a União, nós temos os Estados, nós temos o Distrito Federal e os municípios. Todos eles autônomos entre si. E quando se diz que eles são autônomos, significa dizer que cada um é capaz e tem a competência de criar suas próprias normas, de se auto-administrar, de escolher os seus próprios governantes, de recolher os seus próprios atributos, de criar os seus próprios atributos. E justamente por isso, por conta do federalismo, nós temos também, além disso, o poder político, que se encontra, embora essa divisão se encontra unificado na República. Porque é a República Federativa do Brasil que centraliza todo esse poder. E a República Federativa do Brasil, ela se manifesta externamente, sendo o chefe de Estado, que é o presidente da República também como chefe de governo, pois estamos num sistema presidencialismo, que manifesta a vontade do poder, a vontade da República Federativa do Brasil. Além disso, tem-se também o Congresso Nacional, que praticamente, em última análise, é um órgão de soberania nacional. É um órgão que, quando se trata de manifestação da República, é ele que estará ali agindo. Senhores, o Poder Legislativo da União consagra duas casas chamadas de bicameralismo, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Enquanto, nos demais entes da federação, nós temos o unicameralismo. Vamos primeiro verificar o unicameralismo, para depois nós verificarmos o bicameralismo. O unicameralismo é quando o poder legislativo é exercido por uma única casa. E a vontade do povo, a vontade daquele Estado, daquele ente político, se vê na redoma daquela casa. Daquela casa legislativa. Se falando assim, nós temos, nos Estados, no ente político Estado, nós temos a casa, nós temos o poder legislativo sendo exercido pela Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa, ela é composta por parlamentares, sendo eles deputados estaduais. E a quantidade de deputados estaduais que se tem no âmbito dos Estados, vai ser proporcional à sua população. E também proporcional à quantidade de deputados federais que aquele ente político, que aquele Estado, proporcionalmente, de acordo com a lei complementar, tem como representatividade na própria Câmara dos Deputados. Sendo que a Constituição estabelece que são, no mínimo, oito deputados federais a representar um ente político, no caso dos Estados, e, no máximo, setenta deputados estaduais. Ora, como é que seria feita essa contagem, a quantidade de parlamentares, de deputados estaduais, ali na Assembleia Legislativa? É o seguinte, para cada deputado federal, tem-se a contagem do triplo de deputados estaduais. Logo, se o mínimo são oito, igual no caso do Distrito Federal, que se tem oito deputados distretais, representando o Distrito Federal, nós temos na Câmara Legislativa do Distrito Federal, o triplo, oito vezes três, então nós temos vinte e quatro. Se forem nove, nós teremos oito vezes três, vinte e sete. Se forem dez, dez vezes três, que seria o triplo, trinta. Se forem onze, trinta e três. Se forem doze, doze vezes três, trinta e seis. Porém, quando se tem a quantidade de doze deputados federais, representando o ente federativo, ou melhor, a quantidade de mais de doze deputados federais, representando o ente federativo, aí a contagem deixa de ser uma contagem proporcional de triplo e passa para cada um a mais de doze, acrescenta-se um deputado estadual. A fórmula seria o seguinte, seria Y, onde que Y nós teríamos os deputados estaduais, mais X, que seriam os deputados federais, mais vinte e quatro. Logo, se nós temos treze, treze deputados federais ali representando, nós teremos trinta e sete deputados estaduais na Assembleia, e assim sucessivamente. O sistema eleitoral dos deputados estaduais, que elegem os deputados estaduais, vai ser o sistema proporcional, que nós vamos verificar quando falarmos da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Então, o sistema proporcional. E a remuneração dos deputados estaduais? No caso, nós temos o subsídio. Essa remuneração vai ser chamada de subsídio, parcela única. E essa parcela única, ela vai ser proporcional ao valor que os deputados federais percebem. No caso, o teto do deputado estadual, de subsídio do deputado estadual, vai ser 75% do salário dos deputados federais, do subsídio dos deputados federais. Está ok? Bom, cabe ressaltarmos o seguinte, que os deputados estaduais, eles terão imunidade. E essa imunidade são as mesmas imunidades previstas para os deputados federais. No caso, imunidade material e imunidade formal. Quando se diz imunidade material, significa que ele é inviolável, civil e penalmente, por suas palavras, votos e opiniões, segundo o artigo 27 e artigo 53 da Constituição Federal. Quando se diz de imunidade formal, é que ele, para ser processado, julgado, o seu processo, ele tem que tramitar em um foro especial, em um foro de prerrogativa de função por conta da especificidade da sua função, da sua atribuição. Além disso, pode haver até mesmo sustação do processo. Bom, uma outra análise sobre a imunidade formal, ou procedimental, nós temos a questão da sua prisão em flagrante, que eles não podem ser presos em flagrante, ou, perdoe-me, ou melhor, essa seria a regra, não pode ser preso em flagrante, salvo se for crime inafensável, como ocorre também com os congressistas. Ok? Senhores, verificado os estados, nós temos agora que verificar um outro ente político, os municípios. Nos municípios, primeiro, nós temos um sistema unicameral também. E essa unicameralidade, ela é realizada, ou o poder legislativo é exercido, pela Câmara Municipal, ou pela Câmara dos Vereadores. E essa Câmara dos Vereadores, ou Câmara Municipal, ela é composta por parlamentares chamados de vereadores. E os vereadores, eles percebem também uma remuneração, um subsídio, parecido, ou melhor, proporcional com os deputados estaduais, sendo no mínimo 20% e no máximo 75%, a depender da quantidade da população daquele local, daquele município. E quanto à questão do sistema proporcional, do sistema eleitoral? O sistema eleitoral também vai ser o sistema proporcional. E, por fim, quanto à questão da imunidade. Nesse caso, segundo a Constituição, eles só gozam de imunidade material, ou seja, de inviolabilidade. Eles são invioláveis por suas palavras, votos e opiniões. São invioláveis civil e penalmente. Significa, senhores, segundo o artigo 29 e 30, significa que ele não vai poder gozar de uma imunidade de prerrogativa de função, constitucionalmente falando. A não ser, a não ser que a própria Constituição Estadual crie um foro de prerrogativa, que também é uma questão meio nebulosa, que nós não vamos adentrar nesse momento aqui. Bom, e, por fim, nós temos de mencionar os territórios. Ora, o território, ele é um ente político? Quando eu digo ser um ente político, significa ser autônomo, significa ter capacidade política, significa ter capacidade postulatória, significa criar, ou significa eleger os seus próprios representantes, significa criar suas próprias normas. E o território? Ele é um ente político? Não. O território não é um ente político. A Constituição de 1988 não consagra o território como um ente político. Logo, se tem que o território é uma extensão, é um braço da própria União, sendo assim, uma entidade autárquica federal. Para nós entendermos a questão do território, nós temos que devagar um pouco em algumas aglomerações históricas, em alguns acontecimentos históricos. Primeiro, a ideia de território nasceu nos Estados Unidos. E como que nasceu nos Estados Unidos? Ora, os primeiros territórios a serem consagrados foram o território do Alasca e o território do Havaí. Depois disso, em 1903, aqui no Brasil, o Brasil, ele teve o seu primeiro território, ele fez um acordo junto à Bolívia, e nesse acordo ele comprou o território do Acre. E o território do Acre, pertencendo ao Brasil, isso em 1903, nós tivemos um grande problema. Qual que era o problema? O problema jurídico era o seguinte, a Constituição de 1891 nada falava sobre a aquisição de territórios. Porém, a União assim o fez. Mas de quem pertencia o território? O Estado do Amazonas disse não, o Acre é meu. Enquanto a União disse não, o Acre é meu. De um lado, nós tivemos o saudoso Rui Barbosa defendendo o Estado do Amazonas, querendo incorporar o território do Acre. Não obstante, em 1904, o território do Acre ficou sedimentado que pertenceria à própria União, sendo assim um ente, um órgão, uma entidade, perdoe-me, um órgão não, mas uma entidade territorial, federal, autárquica da própria União. Depois disso, nós tivemos Amapá, tivemos Rondônia, tivemos Roraima. Fato é, hoje, na Constituição de 88, os únicos territórios que se tinha, que era Roraima, e Amapá, foram transformados em Estado. A ideia de território, de conquista de território, primeiro, é para aumentar o espaço, para aumentar a conquista. Segundo, no caso de guerra, então, um certo espaço físico que pertencia a um Estado, ele pode vir a ser território da União quando ocorrer a questão de necessidade daquele território para a segurança nacional. E, por fim, o Estado, aquela parte, aquele espaço físico geográfico, não dá conta de se manter, que aí viria para a União. Isso daí, segmentado na Constituição anterior, salvo melhor juízo, na Constituição de 1934. Porém, na nossa Constituição de 88, nada se tem acerca desse território. Apenas tem que, se houver criações de território, de territórios, esses territórios, eles serão da própria União. Logo, sendo da própria União, cabe à União legislar sobre o território. Em regra, o território, todas as leis territoriais serão leis do próprio Congresso Nacional, que é um órgão da União. Além disso, o próprio governo, o próprio governador, ele vai ser um governador escolhido pelo Presidente da República. Logicamente, sendo ele sabatinado, tendo argüição pública pelo próprio Poder Legislativo. Mas o fato é o seguinte, o que nós temos? Nós temos que, segundo o artigo 44 da Constituição Federal, nós temos lá no parágrafo único que os Estados elegerão quatro deputados. Porém, nós não podemos nos ouvidar de fazer uma menção, fazer uma conjectura com o artigo 33 da Constituição. e lá no artigo 33 diz que os Estados com mais de 100 mil habitantes, ou, perdão, os territórios com mais de 100 mil habitantes, lá estarão presentes naquele território o Poder Judiciário, primeira e segunda instância, o Ministério Público, Defensoria Pública e, além disso, Câmara Territorial, segundo o Dispuser Lei. Então, se é Câmara Territorial, se existe ali deputados territoriais, a própria legislação ela vai mencionar como é. Porém, até então, nós temos que são quatro por cada território. Ok? E no caso da União? A União, o sistema reinante na União vem um sistema bicameral. O bicameralismo, na verdade, ele é algo intrínseco ou íncito do próprio federalismo e é no federalismo que nós temos praticamente duas casas, a casa baixa e a casa alta, com influência norte-americana, porque os estados menores, eles queriam uma proporção grande de pessoas que ali representassem aquele estado ou a mesma proporção dos estados maiores, mas aquela situação seria inconcebível e justamente eles encontraram uma solução, porque a ideia inicial era que fosse unicameral. Eles encontraram uma solução. Qual foi a solução? Os estados menores teriam, de fato, uma eleição paritária para uma casa, para a casa alta, que seria aqui entendido como o Senado, e para a casa baixa, proporcional. Da mesma forma, os estados maiores, porque aí iria guardar a proporcionalidade entre eles. No Brasil, nós tivemos a menção e nós acompanhamos o federalismo norte-americano, ou tentamos acompanhar esse federalismo norte-americano, justamente por isso que adotamos o bicameralismo. O bicameralismo no Brasil é exercido pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. Mas cabe lembrar o seguinte, senhores, nós temos aqui duas ideias de bicameralismo, o bicameralismo igualitário e o bicameralismo desigual. O que seria o bicameralismo desigual ou bicameralismo igualitário? O igualitário é quando se tem duas casas e essas duas casas fazem praticamente as mesmas atribuições. As duas casas têm por finalidade a atividade, a atribuição, lei exiferante. As duas casas participam na mesma proporção da criação e da aprovação de lei, como acontece aqui no Brasil, sendo assim um bicameralismo igualitário. E o bicameralismo desigual? O bicameralismo desigual é quando existem duas casas, porém, uma casa é uma casa de controle, uma casa controla todo o procedimento de outra. Geralmente, a Câmara Alta ou a Câmara dos Lordes, ela fiscaliza, ela controla a Casa Baixa ou a Casa do povo, como verificamos na aula anterior. Daí, nós verificamos, professor, é simples, tá bom, aqui no Brasil é o bicameralismo igual, mas não, nem sempre foi assim. Na Constituição de 1934, o poder legislativo, ele era exercido pela Câmara dos Deputados e cabia ao Senado Federal apenas o controle, a coordenação dos poderes, justamente por isso, o capítulo era totalmente diverso, o capítulo que se tratava do Senado Federal era um capítulo de controle, o Senado exercia o controle sobre a Câmara dos Deputados, então, era um bicameralismo desigual ou um unicameralismo interfeito, que é o que hoje não acontece mais, ok? Bom, senhores, visto isso, nós temos aqui que lembrar do nosso funcionamento, do funcionamento do Congresso Nacional. e como é que se dá esse funcionamento do Congresso Nacional? Ora, primeiro, quando se diz Congresso, dá-se a entender uma reunião. Nos Estados Unidos, as legislaturas ou o tempo de funcionamento do poder legislativo é tido como Congresso. Então, tem-se o primeiro Congresso, segundo Congresso, terceiro Congresso e assim sucessivamente, com duração de quatro anos. No Brasil, nós fizemos da mesma forma, mas em vez de colocarmos Congresso, nós colocamos legislatura. Então, o Congresso Nacional, ele funciona por meio de legislatura. Cada legislatura tem a duração de quatro anos, correspondendo, coincidindo, com o mandato dos parlamentares federais, dos deputados federais. Os deputados federais, assim como os vereadores, deputados estaduais e dos secretários, tem o mandato de quatro anos. Então, a legislatura tem a duração de quatro anos. Essa legislatura, ela é dividida praticamente em quatro sessões legislativas. E aí, senhores, é interessante nós sabermos que cada sessão legislativa terá início dia 2 de fevereiro e se encerrará dia 22 de dezembro. Porém, de 2 de fevereiro a 17 de julho tem-se o primeiro período. De 17 de julho a 30 de julho tem-se, na verdade, um recesso, sendo que terá início novamente os trabalhos no segundo período, computado de 1º de agosto até 22 de dezembro. Cabe ressaltar, todos os trabalhos da Casa, em regra, deverão ser feitos nessas sessões legislativas. são tidas como sessões legislativas ordinárias, onde os trabalhos, onde as reuniões, onde as deliberações assim ocorrem. Porém, nós temos também algumas sessões que nós chamamos de sessões legislativas extraordinárias. E essas sessões legislativas extraordinárias, elas são tidas e são realizadas no momento de recesso, no período de recesso, ou seja, de 17 de junho, após 17 de julho de julho a 30 de julho e depois do dia 22 de dezembro até dia 2 de fevereiro da própria sessão, da próxima sessão legislativa. senhores, vamos ressaltar alguns detalhes sobre essa sessão legislativa. A sessão legislativa, ela tem um período de interrupção, ela se interrompe dia 17 de julho, se interrompe dia 17 de julho até dia 30 de julho e se encerra dia 22 de dezembro. por que que estou falando isso? Porque a Constituição, ela nos traz o seguinte, ela nos traz que a sessão legislativa, ela não poderá ser interrompida sem a aprovação da lei de diretrizes orçamentárias. Logo, a lei de diretrizes orçamentárias, a sua aprovação se dá no meio do ano. Se assim não ocorrer, os parlamentares, eles não poderão sair de recesso, certo? Não poderão sair de recesso nesse período. Uma outra situação importante de nós sabermos é que dentro dessas sessões legislativas, quando eu falo sessão legislativa, eu estou dando um período a grosso modo, falando de um ano. Dentro dessas sessões legislativas, nós temos sessões ou reuniões ordinárias ou reuniões extraordinárias. E essas reuniões ou sessões ordinárias, elas têm a duração de praticamente cinco horas. Em alguns locais se divide em pequeno expediente, grande expediente, está certo? Um momento de deliberação. E nesse caso, específico, a reunião que ocorrer após o período das cinco horas é tida como uma reunião extraordinária ou sessão extraordinária. E aí, tem-se a seguinte pergunta. E se a sessão legislativa ocorresse do dia dois de fevereiro, ocorrer num sábado, num domingo ou no feriado, a sessão legislativa, ela será transferida para o próximo dia útil subsequente? Não. A sessão legislativa, haja chuva, haja sol, sempre terá início dia dois de fevereiro. Contudo, a sua reunião, a reunião marcada para aquele dia, será transferida para o próximo dia útil subsequente. Não a sessão. A sessão vai ter início, a sessão legislativa vai ter início dia dois de fevereiro. Mas a reunião, ali marcada, em vez de ser sábado e domingo, vai ser no próximo dia útil subsequente. Ok? Bom, senhores, cabe mencionarmos que cada sessão, ou melhor, quanto à questão do funcionamento, nós teremos uma sessão interessante que nós chamamos de sessão preparatória. O regimento trata como sessão preparatória. E que sessão preparatória é essa? Ora, dia primeiro de fevereiro, da primeira sessão legislativa e da terceira sessão legislativa, vamos lembrar que a legislatura tem quatro sessões legislativas. Então, dia primeiro de fevereiro, da primeira e da terceira, ocorre a eleição da mesa diretora. E o que seria essa mesa diretora? Mesa diretora, a mesa diretora é um dos órgãos mais importantes do poder legislativo. Cada casa, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e até mesmo o Congresso Nacional tem a sua própria mesa diretora. E é a mesa que vai dirigir, é o órgão máximo de direção, órgão máximo administrativo de direção dos trabalhos daquela casa. E quando eu digo que é um órgão máximo administrativo, significa que ele vai se sobrepor à polícia da Câmara, ele vai se sobrepor à comissão de Constituição e Justiça, vai se sobrepor, o que eu digo, na situação de a própria ata, as próprias deliberações, ali são arranjadas por meio da própria mesa diretora. Então, a mesa diretora é um órgão imprescindível. Vamos lembrar que a mesa diretora tem um mandato e esse mandato é um mandato de dois anos. Certo? Bom, nesse mandato de dois anos da mesa diretora, nós temos na primeira sessão legislativa ordinária, isso numa sessão preparatória, e na terceira sessão, porque termina o mandato de dois anos. A pergunta que se tem é que pode haver recondução dos parlamentares da mesa diretora, logicamente, é respeitada a proporcionalidade partidária, mas pode haver reeleição, ora, é vedada a recondução para o mesmo cargo. Logo, senhores, nós temos o seguinte cargo, tradicionalmente, presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, quarto secretário, cada qual com seus suplentes. Então, nesse caso específico, aquele que se candidatou em um bienio para presidente, não poderá ser no bienio subsequente presidente novamente. Ele deverá concorrer a um outro cargo, menos presidente. Agora, a pergunta que se tem é se essa vedação de recondução para o mesmo cargo se estende após a legislatura. Ora, se o presidente no segundo bienio, quando terminar a legislatura, ele pode se candidatar novamente a presidente de uma das casas? Segundo o STF, isso está autorizado, totalmente constitucional, conforme aconteceu no caso recente do presidente do Senado, Renan Calheiros. Certo? Então, está totalmente tranquilo e totalmente autorizado essa situação. Bom, então vamos chamar a nossa primeira pergunta. Vamos lá? Queria saber, no que tange as assembleias legislativas, a vedação de reeleição para o mesmo cargo da mesa diretora deve obrigatoriamente ser seguida tal qual ocorre no Congresso Nacional? O STF entendeu que essa é uma norma de imitação. Sendo uma norma de imitação, não tem obrigatoriedade de seguimento pela Assembleia Legislativa, pelas Constituições Estaduais. Ok? Então, essa é a nossa resposta. Bom, senhores, agora vamos voltar aqui na questão de cada casa parlamentar. O Congresso Nacional ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, mas vamos estudar agora de forma mais incisiva a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados ela é composta, no caso, é uma casa que representa o povo e ela é composta por deputados federais. Esses deputados federais, eles têm um mandato de quatro anos. Reeleição livre, mas tem um mandato de quatro anos. O sistema ali adotado para a eleição, o sistema eleitoral, vai ser o sistema proporcional. E o que seria o sistema proporcional? O sistema proporcional é que, primeiro, a grosso modo, se vota no partido político, na agremiação, para só depois, secundariamente, votar naquele parlamentar. Fato interessante que aconteceu na eleição de 2014, nós tivemos o Celso Russo humano praticamente com um milhão e quinhentos votos. O interessante é que, quando se tem um sistema proporcional, tem que se fazer um certo cálculo, que se chama de coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral, nós temos que pegar todos os votos válidos, e esses votos válidos são divididos pelas cadeiras, tendo assim, pelas cadeiras vagas, pelas cadeiras a serem ocupadas, tendo assim, esse coeficiente. No caso, para a eleição de São Paulo, esse coeficiente foi de aproximadamente 300 mil votos. Logo, só poderia ocupar, ou melhor, só poderia ter cadeiras aqueles partidos que tivessem, no mínimo, em regra, 300 mil votos. somente o Celso Russomano, com 1 milhão e 500 votos, ele, na verdade, ele conseguiu que o seu partido tivesse cinco cadeiras, só ele, porque eu pego esse 1 milhão e 500 e divido pelo coeficiente eleitoral, pelos 300, só o voto dele. Mas, no caso concreto, seria a somatória de todos os votos do partido. Então, no caso, senhores, olha só, na votação de um candidato, se elegeram quatro, Sérgio Reis, dentre outros, até mesmo Sérgio Reis, salvo melhor juiz, teve 44 mil votos e pouquinho, então, perceba, ele ficou abaixo do coeficiente eleitoral, que era 300 mil, porém, ele ficou acima da média dentro do seu partido político. Então, cabe ressaltar que no sistema proporcional se vota primeiro no partido político ou na gremiação e, secundariamente, no candidato. Ok? Bom, além disso, nós temos que ressaltar a imunidade parlamentar dos parlamentares federais, dos deputados federais. E aí, eu ressalto que essa imunidade, que eles terão imunidade material e imunidade formal, que trataremos na nossa próxima aula. Bom, e a renovação da Câmara dos Deputados se dá de forma total, de quatro em quatro anos. cabe lembrar que, no caso, estamos representando aqui, na Câmara dos Deputados, os estados e o Distrito Federal. Certo? Então, a representatividade é da população, do povo, da população, dos estados e do próprio Distrito Federal. Bom, senhores, além disso, vamos lembrar a questão do Senado Federal. No Senado Federal, nós temos a representação dos estados e do Distrito Federal. Então, representa-se os estados e representa-se o Distrito Federal. O mandato de cada senador é de oito anos e, nesse caso, existe, existe a possibilidade de uma renovação ou existe a renovação e essa renovação é uma renovação parcial que se dará de quatro em quatro anos. Essa renovação, no primeiro momento, se dará por um terço dos parlamentares e, no segundo momento, por dois terços dos senadores. cada estado elegerá três senadores, cada qual com dois suplentes. Logo, nós temos que a quantidade de senadores é uma quantidade fixa, é uma quantidade de 81 senadores. Está ok? O sistema eleitoral dos senadores é o sistema majoritário. E como é que seria esse sistema majoritário? Seria o seguinte, vota-se, vota-se, agora diretamente no senador por meio de maioria absoluta. E essa maioria absoluta, ou maioria dos votos, perdome, maioria simples. E essa maioria simples é uma maioria relativa. Esse sistema majoritário é simples, não devendo ser absoluto, como acontece no voto do presidente da República. Aqui não. Aqui, aquele que mais teve votos ele vai ganhar, lembrando da sua renovação que vai ser alternada. Ok? Senhores, quanto à imunidade também dos senadores, nós vamos verificar ali na próxima, na nossa próxima aula quando tratarmos de imunidade. Vamos para a nossa próxima pergunta. Gostaria de saber se o dispositivo da Constituição Estadual que fixa o início da sessão legislativa em desacordo com a Constituição Federal é inconstitucional. Percebe, senhores, que no Congresso Nacional nós temos o início dia 2 de fevereiro do seu funcionamento, o encerramento dia 22 de dezembro. Mas e as Assembleias Legislativas ou, no caso, até mesmo do Distrito Federal que estabelece na sua lei orgânica e, no caso, nas suas Constituições Estaduais, estabelece um outro prazo, um outro início. Esse início seria constitucional, diferenciado? Sim. O STF, ele entendeu que também se trata de uma norma de imitação. Cabe ressaltarmos a doutrina de Raul Machado Horta quando se refere ao poder constituinte derivado decorrente. Ou seja, poder constituinte que deriva da Constituição e decorre do federalismo. E, justamente por isso, se tem normas que são tidas como normas centrais e normas que são tidas como normas facultativas. Essas normas centrais, elas são normas de obrigatoriedade. são normas que a própria Constituição ali estabelece não deixando nenhum espaço para que as Constituições estaduais ou, no caso, a Lei Orgânica do Distrito Federal legislem sobre algo diferente, como acontece com os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são normas centrais. Não cabe nem a Constituição estadual legislar sobre. Certo? Os direitos individuais, eles serão obrigatórios, serão normas estabelecidas, a separação dos poderes, normas estabelecidas, não tendo nenhuma discricionalidade entre os Estados. Agora, quando se tratar de uma norma facultativa ou norma de imitação, aí se tem a própria discricionalidade do Estado em fazer. Então, nesse caso, trata-se, segundo o STF e segundo também a melhor doutrina de Raul Machado Horta, de uma norma de imitação ou uma norma facultativa. Ok? Bom, senhores, além disso, vamos para a deliberação de cada casa do Senado ou de cada casa do Congresso Nacional. A deliberação, em regra, ela vai ocorrer por maioria dos votos. Tanto as deliberações no seio do plenário quanto as deliberações das comissões. E o interessante nós ressaltarmos que quando nós falamos que essas deliberações ocorrerão por maioria dos votos, a Constituição, ela em nenhum momento traz menção dessa... Isso é a regra, né? Em nenhum momento ela traz menção de maioria simples, mas sim maioria relativa. E como é que seria e qual seria a distinção entre maioria simples e maioria relativa? Ora, nós temos alguns doutrinadores que dizem que é a mesma coisa, maioria simples e maioria relativa. Zé Afonso da Silva, ele traz uma distinção serena entre maioria simples e maioria relativa. No caso, na maioria relativa tem-se a aprovação até mesmo por um voto de deliberações. No caso, se na Câmara, se falando aqui do Distrito Federal, na Câmara Legislativa, tem-se 24 deputados secretários e vai deliberar sobre uma lei ordinária. Se nessa lei ordinária nós tivermos a aprovação de um voto só por exigir apenas maioria relativa e nós tivermos praticamente 23 abstinências ou 23 votos nulos ou não válidos, nós temos aí o projeto de lei ordinária já aprovado por meio de um voto, diferente de uma maioria simples. A maioria simples é a seguinte, nós temos a quantidade de parlamentares que estão naquela sessão, certo? E dentro daquela quantidade de parlamentares tem-se a maioria simples, tem-se a maioria daquele quantitativo. Se existem, na verdade, 300 parlamentares e quando se fala em maioria simples, a maioria simples desses 300 vai ser 151, certo? Bom, e por fim, nós temos que relembrar da maioria absoluta e da maioria qualificada. A maioria absoluta significa ser o primeiro número inteiro acima da metade. Logo, no âmbito do Senado Federal, que são 81 senadores, a maioria absoluta ou maioria dos membros, nós teremos aí 41. Primeiro número inteiro acima da metade. Se tratando de maioria qualificada, nós temos que a Constituição, ela nos traz dois tipos de maioria qualificada. a primeira maioria qualificada que a Constituição nos traz é a maioria qualificada de dois terços ou, no caso, de três quintos. Três quintos quando nós temos a aprovação de emendas à Constituição e dois terços quando temos a admissibilidade da Câmara dos Deputados, o juiz de admissibilidade para processar e julgar o presidente da República ou quando se tem o julgamento do Senado Federal, está certo? Bom, vamos para a nossa próxima pergunta. Gostaria de saber se o sistema majoritário para a eleição do presidente da República se equipara ao sistema majoritário para a eleição do senador federal. O sistema majoritário adotado para o presidente da República é um tanto que diferente do sistema majoritário adotado para o senador. O sistema majoritário adotado para o presidente da República, nós temos que seria o sistema majoritário absoluto, então ganha-se no primeiro turno o presidente quando ele consegue a maioria absoluta dos votos, ou seja, primeiro número inteiro acima da metade, seria 50% mais um voto. E, se tratando do segundo turno, aí sim nós teríamos uma maioria relativa. Agora, quando se fala dos senadores, nós temos a seguinte situação, nós temos o sistema majoritário simples, ou seja, vence a eleição de senador aquele que obtiver a maioria dos votos válidos, está certo? Essa é a única distinção que nós temos, ok? Bom, senhores, além disso, cabe ressaltarmos aqui algumas sessões. A regra que nós temos é que a sessão ocorra de forma separada. A Constituição, ela traz menção que as sessões, a ideia central é que as sessões ocorram de forma separada. Cada casa legislativa tem a sua própria sessão, tem a sua própria reunião, mesmo que seja um ato do Congresso Nacional, mas cada casa vai ter a sua própria deliberação para formar, assim, um consentimento, para formar, assim, uma vontade complexa. Agora, no caso, a Constituição, ela mesma, excepcionalizou essas situações. Como é que foi a excepcionalização da Constituição? A Constituição, ela nos traz algumas sessões conjuntas que nós temos. A Câmara dos Deputados e nós temos, juntamente da Câmara dos Deputados, o Senado Federal. E quais são essas sessões conjuntas que a Câmara nos traz, que a Constituição nos traz? A Constituição nos traz que vai ser uma sessão conjunta aquela que for para inaugurar a própria sessão legislativa. Além disso, tem-se também como sessão conjunta aquela sessão que vai tomar o compromisso do Presidente da República e do Vice-Presidente da República. E aí, um fato nebuloso que se tem é a questão do artigo 166, que trata sobre o plano orçamentário, sobre o plano plurianual, está certo? A comissão conjunta lá. Porque a Constituição, ela fala o seguinte, olha, nos demais casos previstos na Constituição. Mas, ora, a Constituição, em análise a ela, ela não traz mais outros casos. Só traz essa questão do artigo 166, que diz que o plano plurianual deve ser também verificado antes de mais nada pela comissão, antes da sua deliberação no plenário. Vai ser realizado pela comissão e essa comissão vai ser uma comissão conjunta. Logo, sendo uma comissão conjunta, seria, no caso, uma sessão conjunta, entendemos nós. Está certo? Bom, o interessante aqui é nós sabermos, além disso, dessa sessão conjunta, as sessões que podem ocorrer, que são chamadas sessões unicamerais. Ou melhor, sessão que ocorreu e, na verdade, a Constituição, ela não ampara mais isso. A sessão unicameral é o seguinte, nós temos a Câmara dos Deputados e nós temos o Senado Federal. Elas vão se juntar, as duas casas se juntam e vão deliberar sobre certo assunto. E, nessa deliberação, o voto vai ser o voto somado. Então, se tem maioria absoluta, se precisa de maioria absoluta, soma-se tanto os 513 parlamentares deputados federais e os 81 senadores. E o voto de cada um equivale à mesma coisa, não está aqui votando em questão de casa. Senado Federal vota separado e Câmara dos Deputados vota separado. Quando que ocorreu? Ocorreu uma única vez, que foi a emenda de revisão. A nossa Constituição, ela, no artigo 3º, ela diz o seguinte, que 5 anos após a promulgação da Constituição, que a Constituição deveria ser revista para verificar se as soluções ali colocadas para algumas situações, se aquelas soluções, elas eram soluções válidas. É igual a gente pensar o seguinte, você arruma a sua casa num período que não está chovendo. Arruma o telhado da sua casa. você só vai ver que tem algum tipo de vazamento quando? Quando começar a chover. Da mesma forma, a Constituição, ela foi elaborada e foi verificada posteriormente se aqueles dispositivos, eles tinham, de fato, efetividade social, se a Constituição também poderia estar, ser modificada lá em 1993, do presidencialismo para o parlamentarismo, cabendo algumas modificações. enfim, essa revisão constitucional se deu através de um instrumento chamado de emenda revisional. Essa emenda revisional, ela foi muito mal aproveitada. Nós só tivemos praticamente seis emendas revisionais, não tão relevantes assim. E essas seis emendas revisionais, elas foram aprovadas por maioria absoluta. Maioria absoluta do Congresso Nacional em sessão unicameral. logo, se tinha a somatória dos parlamentares e o próprio voto. Ok? Bom, senhores, além disso, nós temos que verificar a questão da convocação da sessão extraordinária. Quando que se tem a sessão extraordinária? A Constituição, ela traz os seguintes casos de sessão extraordinária. Primeiro, por convocação do presidente da República e, segundo, por convocação do presidente da República do presidente do Senado, do presidente da Câmara e, por maioria, das Casas. Quais são essas hipóteses? A primeira, a primeira hipótese, ou seja, do presidente da República. Se tem a convocação do presidente da República, quando for para a decretação, quando se for a decretação de Estado de Defesa ou Estado de Sítio e, além disso, a autorização do Estado de Sítio, ou, no caso, a solicitação de decretação, de verificação de decretação do Estado de Defesa e de Intervenção Federal e, também, no caso, de autorização de Estado de Sítio. Além disso, senhores, tem-se também a convocação pelo presidente da República e é estendida também para o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e a maioria dos congressistas, quando for matéria relevante e de interesse público e essa matéria relevante e de interesse público ela vai ser aprovada, o seu chamamento vai ser aprovado pelo próprio Congresso Nacional, só assim, ou aprovado por maioria do Congresso Nacional, só assim se tem sessão extraordinária. Cabe lembrar que essa convocação da sessão extraordinária ela não vai ser amparada por indenização, os parlamentares não terão indenização por isso e, quando se diz a questão da indenização antigamente nós conhecíamos como jacto ou como geto, por eles virem a sessão extraordinária eles recebiam um outro salário. O constituinte derivado aboliu essa prática. Bom, ao vir também a essa sessão extraordinária algumas situações, algumas projeturas elas deverão ser avaliadas, elas deverão ser analisadas, elas deverão entrar na pauta, como é o caso da medida provisória. Se tiver medida provisória vigente, a própria sessão extraordinária, aquela própria convocação, nela já se terá ali a própria verificação da medida provisória, a própria deliberação da medida provisória. Ok? Situação importante é aquela tratada sobre a fidelidade partidária. Ora, no Brasil, aceita-se ou obriga-se a fidelidade partidária ou não? Quais são os casos que essa fidelidade partidária pode ser relativizada? E o que seria fidelidade partidária? Ora, a fidelidade partidária é o vínculo que o parlamentar tem ou que aquele do cargo eletivo tem com o partido político. Lembrando que, segundo o artigo 17 da nossa Constituição, não é aceito a candidatura avulso. Sendo assim, não sendo aceita a candidatura avulso, todo e qualquer candidato, ele tem que estar vinculado ao partido político, filiado ao partido político. Logicamente, nós temos as exceções, alguma exceção que seriam os militares, que, no caso, os militares, eles se candidatam sem essa prerrogativa da filiação partidária, mas, logo após a sua candidatura, logo após, perdoem-me, a sua eleição, ele vai ir para a inatividade e se filiar a um partido político, somente essa situação. Bom, o que acontecia muito? Os parlamentares, principalmente, eles estavam começando a se retirar do partido ao seu bel prazer. Não, eu não quero mais esse partido político para mim. Ora, mas, se ele está naquele partido político, ele só está lá representando aquela população, aquele povo. Por quê? Porque o partido político conseguiu cadeira suficiente para ele. Talvez, ou muitas vezes, ele nem conseguiu o coeficiente eleitoral. Ou seja, por si, por si só, ele não conseguiria adentrar a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. Justamente por isso, o que o STF e o TSE entenderam acerca dessa situação? Ora, primeiro, tem que se haver fidelidade partidária. Acabou esse negócio de sair do partido por convicções por convicções do momento, momentâneas. Não, não. Qual foi o entendimento? Nós temos aqui algumas causas de justa causa de saída do partido político. E quais são essas situações de justa causa do partido político sem perder o mandato? Primeira causa, saída do partido político para a fundação de um novo partido. Aí sim, não perde o cargo. Segunda situação, a fusão ou incorporação de partido do mandatário com outro partido. Se tem a fusão, nós temos a criação de um outro partido. Porém, aquele partido, aquele ideário será o mesmo. Está certo? Então, nesse caso, não se perde. Além disso, se houver perseguição ou grave discriminação pessoal sofrida pelo mandatário por conta do seu partido político, do partido a quem ele é filiado, nós temos também aí a hipótese de não perda do mandato, não se perde o mandato. E, por fim, senhores, nós temos a mudança substancial e reiterada da ideia do ideário do próprio partido político. Se essas ideias mudarem de forma reiterada, aí, de fato, não haverá punição de perda do mandato caso aquele parlamentar saia daquele partido. Bom, é importante nós ressaltarmos o seguinte, houve uma coordenação entre o sistema proporcional e o sistema majoritário. lembrando que no dia 27 do 3 de 2007, na consulta número 1398, o TSE assim decidiu, teve essa decisão que nós falamos agora. E, no caso do sistema majoritário, foi dia 16 do 10 de 2007, onde o TSE, na resolução 22619, assim disciplinou. Ok? Bom, nós verificamos nessa aula a questão do unicameralismo, do bicameralismo. Além disso, verificamos bicameralismo desigual, bicameralismo igualitário, verificamos unicameralismo imperfeito e unicameralismo perfeito, que são aqueles dos entes políticos, verificamos o funcionamento das casas legislativas do Congresso Nacional e verificamos também a questão de fidelidade partidária, as sessões preparatórias, sessões conjuntas, sessões extraordinárias. Bom, aguardo vocês na próxima aula, tá certo? Muito obrigado, até mais. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br arroba stf.jus.br www.tv.justiça.jus.br Tchau.